Essa turma da melhor idade começou o dia muito bem, falando com Deus. Cerca de 150 vovós e vovôs são atendidos pelo Núcleo de Convivência para Idosos, uma parceria entre a Prefeitura de São Paulo e a Igreja São Francisco de Assis, em Valo Velho, na zona sul da cidade. O projeto veio para somar todas as situações de vulnerabilidade, isolamento social, tristeza, melancolia. Oito horas da manhã, temperatura de aproximadamente 13 graus no extremo sul de São Paulo. Mas nem o frio, muito menos o sono, deixar essa turma animada debaixo das cobertas. Aqui, a ordem é balançar o corpo. Todos os dias é assim, dança, muito exercício físico e muito agito. A senhora quer também? Eu também quero sair também. A ordem é balançar o corpo? É balançar o corpo na rede vida. Isso, e faz bem? E no início é aí do São Francisco. Vamos lá então, mostra o que a senhora sabe. O senhor está de calça social, camisa social, mas tem que balançar também, né? Tem que balançar, é o jeito, é fazer o quê? O senhor gosta? Gosto, adoro. Então mostra um pouco aí. Eles exercitam o corpo da cabeça aos pés. Não ficam cansados, esquecem as dores da idade e irradiam a alegria. Aquela alegria contagiante. Essa é aquela famosa fila do pão, todos ansiosos para uma das horas mais gostosas do dia, o café da manhã. Barriga cheia, as vovós mostram os dotes artísticos. Tinta e pincel na mão, elas traçam formas e modelam aos poucos as cores vivas no tecido. A Maria tem 79 anos e está começando a pintar uma vaquinha. Já é quase uma artista. Maria, a vaquinha da senhora está no começo ainda. A senhora está gostando de pintar? Estou, claro que estou. Já fiz um quadro lá em casa. Com toda essa força e alegria, o que eles querem mesmo é viver a vida e com qualidade. E por falar em viver a vida, o Marcelino, de 86 anos, relembra a juventude com o samba raiz, que encanta e surpreende. De São Paulo, Pedro Málaga, para a Rede Vida de televisão.